Bom, virando a página, um outro destaque agora. Lula tem pressionado o PT a retomar o debate sobre regulação da mídia. Há um ano da eleição presidencial, o petista decidiu reabrir a discussão sobre um dos assuntos que mais geraram controvérsia nos 13 anos em que o PT governou o país. A criação de um novo marco regulatório para os meios de comunicação. A iniciativa de Lula causou desconforto em muitos petistas que temem dar munição para os críticos do PT num momento em que Lula busca alianças para disputar a sucessão de Jair Bolsonaro. O petista relançou o debate durante a viagem que fez pelo Nordeste no fim de agosto. O tema surgiu primeiro quando um representante de uma rádio comunitária do Maranhão o questionou numa entrevista coletiva. Nos dias seguintes, o próprio Lula tomou a iniciativa de voltar ao assunto. Fiuza. Olha, o Lula é um ladrão condenado a mais de 20 anos de prisão, ok? Então, assim, o Lula tinha que estar preso pelo que ele fez com o povo brasileiro. Ponto final, ele não está preso por decisões, manobras do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a manobra casuísta de ter rasgado sua própria decisão sobre prisão após condenação em segunda instância. Dito isso, é o seguinte, o Lula, que é um ladrão que não pode sair na rua e que é o candidato favorito do povo brasileiro com o qual ele não pode conviver, em ruas que ele não pode andar, mas mesmo assim está com 254% de intenções de voto nas pesquisas de opinião, essas que a gente sabe quais são. Pois é, infelizmente, apesar disso tudo, o Lula, na sua avidez de controlar, de calar os outros, de falar sozinho e de exercer o seu despotismo fantasiado de altruísmo, ele representa muita gente, ele representa muita gente hoje. Vou contar uma história rápida aqui. Morreu oito dias após se vacinar. Não adianta que eu vou falar desse assunto. Não adianta vocês ficarem achando que vão constranger. Não adianta vocês ficarem tentando interditar essa porcaria desse assunto, porque nós vamos falar. Nós precisamos chegar a um ambiente adulto e honesto sobre esse assunto. Não vai ser no calabouco, a não ser que vocês façam uma ditadura. Aí tudo bem, é ditadura, cada um na sua e a força é que manda. Pois bem, numa democracia que a gente acha que ainda está, morreu a Isabele Valentim, 16 anos. Ela se vacinou contra a Covid e teve um infarto agudo do miocárdio oito dias depois. Isso está em investigação. Autoridades ligadas, supostamente especialistas e epidemiologistas, ligadas ao governo do estado de São Paulo, que a gente sabe o papel que tem tido neste processo todo, inclusive em relação a essa controversa vacina que o governador de São Paulo apresentou, eles saíram num atestado celere demais, e que durou ali umas 24 horas de análise, talvez, dizendo que não teve nada a ver a vacina com a morte da Isabele. Bem, qualquer pessoa responsável sabe que uma adolescente, 16 anos, saudável, que não tinha nenhum traço, nenhuma passagem para o hospital, nenhum relato de doença autoimune, se vacina e uma semana depois praticamente morre de infarto, o que não é comum, isto, senhoras e senhores, se queremos viver dentro de uma civilização, será objeto de investigação. Não, não tenham dúvidas disso, não adianta arreganhar os dentes, não adianta fingir que vão prender e arrebentar. Isso vai ser discutido. Pois bem, aconteceu hoje o seguinte, uma pessoa que ajuda a mãe da Isabele, que está dilacerada, ajuda ela a tentar chegar a uma investigação decente sobre essas causas, recebeu uma mensagem de WhatsApp de uma checadora do UOL. Essa checadora do UOL mandou uma mensagem para uma pessoa comum. Eu não estou falando de uma jornalista, de alguém, de uma instituição, não. Eu estou falando de uma pessoa comum que ajuda uma mãe dilacerada e só, e que expressou nas suas redes sociais o desejo de que essa investigação chegue ao fim. Sabe o que aconteceu, Vitor, Ana e Zé e queridos telespectadores? Uma checadora do UOL mandou uma mensagem de WhatsApp perguntando qual era a dela. Literalmente, as palavras não foram essas, mas perguntando se ela queria se manifestar, porque esta checadora tinha visto esta pessoa que eu estou me referindo se expressando sobre o caso da Isabele e a própria checadora já dizendo que isso está resolvido, que autoridades já disseram que não foi a vacina. Deu para entender? Eu vou repetir, uma checadora do UOL mandando uma mensagem para uma pessoa comum e dizendo que autoridades já disseram que não foi a vacina que causou a morte da Isabele. Vocês acham, para começar, que o UOL tem autoridade para monitorar pessoas comuns? Se isso aconteceu, se isso está valendo, nós não estamos sabendo qual é o instrumento legal para isso. Está certo? Agora, eu quero saber até onde vai este ambiente de perseguição, porque é esse aí que o Lula vocaliza, é esse aí que ministros do STF vocalizam. Eles não querem que se fale sobre assuntos que eles não desejam que sejam falados e referidos. E este assunto, na investigação da morte da Isabele, é um assunto que, por algum motivo que eu nem posso imaginar, tem gente querendo que não seja mencionado. Diga, Zé. É, essa avaliação aí sobre efeito da morte, sobre a vacina, isso é muito complicado e difícil de ser avaliado. O que é o seguinte, a defesa da vacina, ela é uma defesa lógica, científica, e que alguns veículos de comunicação estão apostando muito, outros não. Tudo isso vai exatamente no sentido do que o PT quer, é proibir esse debate público, como nós estamos aqui no debate público, inclusive dentro do próprio programa que Pingos nos diz. Então, é preciso que todos os assuntos, inclusive vacinas, o passaporte sanitário, tudo isso seja debatido abertamente, tranquilamente, o que seria impossível sem essa história do controle da mídia. Lula é um poço até aqui de mágoas. É um mágoas. Ele acha que o culpado foi a imprensa que denunciou o que acontecia no governo dele e da Dilma. Não, a imprensa apenas, Lula, denunciou e mostrou a podridão que corria dentro dos governos do PT. Não foi a imprensa que criou, não foi a imprensa que condenou. A imprensa apenas mostrou. E ele, é claro, está magoado. Ele tem dito e nem se esconde, nem se esconde mais. Ah, nós erramos ao não fazer o controle da mídia. E, além de tudo, está atrasado. Tecnicologicamente, é impossível fazer o controle hoje das mídias sociais. Nós vemos aí que esse pessoal está comandando tudo, tirando página do presidente da república, tirando publicação do presidente da república. Grupos que se atrevem a censurar um presidente da república eleito democraticamente. Então, esse papo do Lula é derramar mágoas, é mostrar que ainda não está curado dessas condenações. Ele foi condenado. Ele vai levar isso para sempre. Ele está condenado. Foi condenado. Depois, por uma manobra jurídica, sem entrar no mérito, ele foi liberado para ser candidato. E foram cancelados os julgamentos, ou seja, todo o conteúdo. Ninguém chegou e disse que o Lula é inocente. Então, ele tem mágoas e quer e insiste em fazer essa história do controle da mídia. Quando alguém quer destruir uma democracia, o primeiro controle vai exatamente para a mídia. Só que o Lula está atrasado, é impossível. A técnica hoje não permite você controlar a internet. E os canais tradicionais de comunicação estão perdendo exatamente por isso aqui, essas mesas redondas e essa demonstração clara de transparência em todos os debates. É uma insistência do Lula. Nem todo o PT está nessa, está embarcado nessa, mas demonstra claramente um viés golpista, porque fechar a mídia é o golpe do golpe, né? É um viés golpista autoritário do Lula que não admite que ninguém o critique e que possa fazer exatamente este contraponto. Ele vai desistir. É impossível. Além disso, tem que passar pelo Congresso medidas assim que não passarão. A Constituição garante o livre exercício da opinião pública sagrada. Oceana. Bom, nós estamos lendo aí, né? Para quem está apenas no rádio nos ouvindo, nós temos o nosso gerador de caracteres na tela, que está escrito o seguinte, Lula está decidido a regular a mídia. Mas, na verdade, ele está decidido a regular a mídia, mas o que está acontecendo de verdade mesmo, Vitor, é isso que o Fiusa diz, a mídia já está sendo regulada pelos seguidores do Lula, né? Por seus signatários, seus aceclas, sua seita, porque é uma seita. Você discordar do presidente Bolsonaro, você discordar dessa administração, você ser oposição, as políticas desse governo, tudo isso faz parte de uma democracia saudável. Agora, você discordar e você enaltecer um presidiário, um ex-presidiário, um corrupto, o dono aí de um partido, do partido mais corrupto da nossa história, nefasto, que jogou o Brasil num buraco que, se não fosse 2018, Deus sabe lá onde estaríamos agora. Isso é que incomoda. Não é ser oposição ou discordar das políticas do Paulo Guedes ou do ministro Tarcísio ou de quem quer que seja, mas discordar desse governo e usar Lula como opção. Então, ele está decidido a regular a mídia, né? Se for eleito aí em 2022, mas a mídia já está sendo regulada, né? Por essa imprensa de pompom na mão aí que não consegue enxergar mais nada, a não ser derrubar um presidente democraticamente eleito e que está seguindo o seu governo dentro das quatro linhas da Constituição. Nós temos visto uma espiral de silêncio muito grande, uma tentativa, na verdade, né? Mas o que essas pessoas não estão entendendo, né? Essa torcida aí de pompom na mão da mídia é que quanto mais tentam calar, mais as pessoas se encorajam para falar sobre assuntos que viraram aí o bode na sala, que é em relação às vacinas, em relação ao lockdown no ano passado, né? Foi um horror quando o presidente disse que a gente não pode simplesmente falar fica em casa a economia, a gente vê depois. Agora a gente está vendo o quanto esse slogan aí durante todo o ano de 2020, o preço chegou, a conta chegou para tanta gente no Brasil, né? Que não pode comer ostras e vinhos caros. Então, nós temos visto também, Vitor, médicos sendo silenciados, sendo calados, seus canais do YouTube sendo derrubados, ou seja, a mídia já está sendo regulada. Nós temos que fazer o movimento inverso, ir contra essa corrente, porque é muito cômodo, né? A gente ficar ali sentado na sala, envolto no cobertor quentinho, com seu chocolate quente, não vou me perturbar, não quero ser cancelado, mas os tentáculos de um grupo aí tirânico, como mostra o grupo petista, como mostra essa esquerda radical no Brasil e no mundo também, os Estados Unidos estão com uma esquerda muito radical também, né? Nós não podemos ficar sentados, esperando as coisas acontecerem. E aí o que acontece é exatamente o que nós temos visto, médicos sendo cerceados, jornalistas sendo cerceados, cidadãos, como o Filza muito bem disse, uma cidadã, uma checadora da UOL entra em contato com uma cidadã, porque ela postou na rede social um apoio à mãe da menina Isabelle, tentando aí, a mãe da Isabelle, que não recebeu o prontuário, né? Até hoje, oficialmente, do hospital onde a Isabelle veio a falecer, no entanto, tem uma junta de 70 médicos e cientistas já tem todo esse prontuário e todos os documentos na mão. Então, Vitor, para finalizar, o que incomoda essa turma aí, voltando ao primeiro comentário sobre o presidente Bolsonaro e a foto com a pizza, incomoda é porque Lula, nessas reuniões aí da ONU, era o quê? Não era pizza na calçada, era lagosta, era vinho caro, dona Dilma, lagosta, vinho caro, pratos caros, quantos milhares de dólares, né? Não foram gastos aí em jantares, dinheiro nosso, né? Do contribuinte. E agora nós temos um presidente que faz um contato direto com o povo, porque até agora, até agora, de acordo com as pesquisas aí, né? O Fiusa diz que Lula tem 243% de intenção de voto. Até agora, o Lula, que gosta de vinhos caros, de um terno, né? De marca italiana, que está decidido a regular a mídia, que é popular. Até agora, nós não temos nenhuma imagem desse Lula maravilhoso que tentam pintar na rua, com o povo. Até agora, estamos esperando essa imagem. E olha, o bom desse programa são sempre as surpresas, né? Nós falamos aqui na abertura que hoje, excepcionalmente, não teríamos a companhia do Augusto, que já estava aqui se preparando para o Direto ao Ponto, que ele comanda já já às nove e meia aqui na Jovem Pan, mas ele não aguentou. Já está aqui ao meu lado, Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Estava com saudade, né? De vocês e dos nossos espectadores e ouvintes, então eu resolvi participar por um tempo. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Fiúza, compadre Zé. Boa noite, né, Vitor? Queria comentar esse assunto, por exemplo. O Brasil supera os mais imaginosos aí ficcionistas do realismo fantástico. Os mais imaginosos. O Lula simula indignação com a imprensa que o bajula diariamente porque ele quer calar os poucos jornalistas que contam, que descrevem a figura como ela é. É um ladrão. É o cara que chefiou o maior esquema corrupto da história. Mas ele está de olho aqui, nesse programa, por exemplo. A Jovem Pan se destaca entre os poucos veículos aí que falam a verdade. É nesses que ele pensa. porque o Lula se queixa do quê? Se ele conseguir regular a mídia, a imprensa velha vai continuar fazendo o que faz hoje. Só notícia favorável ao Lula. Ele quer calar os outros e não conseguirá. Como disse o Zé, não dá. Nem vem. Ele está agora falando o que ele pensa. Ele é pela imprensa obediente. Ele gosta de Cuba, onde não há imprensa que faz críticas ao regime que transformou Cuba numa ilha-presídio. Ele gosta da Venezuela, que calou todos os veículos oposicionistas ou livres. É coerente o que ele diz aqui. Agora, ele diz que ele foi perseguido pela imprensa quando a operação Lava Jato investigou o que ele fez e descobriu. Nada. foi a Folha que publicou, por exemplo, aquelas trocas de mensagens entre procuradores e juízes da Lava Jato, que é um tipo de diálogo absolutamente normal. Normal. Ali, o que se vê é um grupo de homens da lei querendo prender os quadrilheiros? Só. Mas, se isso foi interpretado como uma manobra liderada pelo juiz Sérgio Moro, que ele corre mais risco de ser preso do que o Lula corre de voltar para a cadeia. Então, isso aí é um realismo fantástico. Agora, o Lula, ele também diz que a imprensa foi favorável ao que ele chama de golpe. Foi o impeachment da Dilma. Diante dessas declarações que se repetem, eu vou sugerir aqui uma solução para mostrar que o PT realmente acha que a Dilma foi injustiçada. A Dilma deve ser candidata a vice do Lula. Fazer uma chapa pura, se é possível usar uma palavra para essa dupla. Dilma para vice de Lula. Pronto, ele já está, como disse a Ana, já está passando dos 150% no Datafolha e está abaixo da expectativa, porque ele espera 200% no Datafolha. Então, nesse país surreal, que tal Lula e Dilma? Esses são nascidos um para o outro.